é a hora de mais esperada né que tem aqui macarrão misto é a mora da rainha era o que tinha os macarrões eu misturei tudo e todo mundo vai comer vai achar uma beleza porque eu misturei porque tinha um pouquinho de cada eu fiz um cocão mas deu tudo certo mas não pode quem falou que não pode eu quero lá no manual do cozinheiro que não pode você usar o que você tem disponível quando eu tenho o que eu falo quando tem fartura tem fartura quando não tem não tem e a fartura é comida na mesa né gente até gente passando fome eu gosto de cozinhar eu gosto de brincar às vezes eu falo bobagem mas me dói pessoas passando fome é complicado não posso salvar o mundo mas a gente pode são ações né vamos lá não tô julgando ninguém pelo amor de deus cada um sabe sim e ninguém é obrigado a fazer o que é que é tosse olha a galera que a chefe e aí e aí e aí